Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, a Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando aqui para darmos prosseguimento ao nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para que você fique competitivo e tenha um grande desempenho nesse concurso. A gente segue o nosso conteúdo programático de realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás. Desta vez, vamos falar sobre Goiás, diferenças regionais. Nesta nossa aula, nosso objetivo principal é compreender as origens históricas das diferentes formas de colonização, de aproveitamento do espaço geográfico, que acabaram acarretando diferentes formas de consolidação das atividades econômicas, que, por sua vez, acabam levando a processos diferentes de crescimento econômico, de crescimento populacional, assinalando as grandes diferenças regionais na estrutura do Estado de Goiás. Um dos grandes problemas enfrentados pelos mais diferentes governos, pelos mais diferentes gestores do Estado de Goiás diz respeito às grandes diferenças envolvendo as várias regiões do Estado goiano. É esse assunto que nós iremos discutir na nossa aula de hoje. Olha só, eu começo a nossa aula com um pensamento do grande poetinha Vinícius de Moraes. Por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo. É isso aí, pessoal. Um passo após o outro, não é? Por mais longa que seja a nossa jornada, temos certeza que precisamos começar. A partir do momento que você começa uma jornada, começa uma caminhada, não importa, não importam os problemas que você vai enfrentar logo à frente, as barreiras que você vai ter que suplantar, as adversidades que estarão no seu caminho e que você terá que enfrentar. Se você der o primeiro passo, você já começa a sua jornada em busca da sua realização. E no caso especial da nossa trajetória aqui, diz respeito à assimilação do máximo de conhecimento que possa potencializar a nossa aprendizagem para que nós consigamos a nossa tão sonhada aprovação. Vamos lá. Vamos em busca do gabarito, pessoal. Muito bem. Vamos começar falando sobre as diferenças regionais em Goiás, apontando alguns dos fatores que contribuíram historicamente para a assinalação dessas diferenças entre as mais diferentes regiões, as mais diversas regiões do Estado de Goiás. Se a gente for buscar na história as respostas para essas diferenças regionais em Goiás, a gente vai encontrar que o próprio processo de colonização, o processo de colonização contribuiu para essa fisionomia econômica, cultural, social, do Estado populacional também, do Estado de Goiás. Então, essas diferenças regionais, nós vamos encontrar respostas analisando a própria história, a formação histórica do Estado de Goiás, começando lá no século XVIII, com o advento dos primeiros achados auríferos, passando pelo período da pecuária extensiva, chegando até a agricultura, os projetos de colonização que foram implementados ao longo do século XX. Portanto, essas diferenças regionais são fruto do processo de colonização, do próprio processo de exploração econômica do território goiano, as diferentes estratégias de planejamento que foram implementadas pelos mais diferentes governos. ao longo de todo o processo histórico, com ênfase no período republicano, quando foram implementadas várias estratégias de planejamento do território goiano, nem todas essas estratégias acabaram sendo bem sucedidas. Várias tentativas de integração espacial ao longo do tempo. Portanto, esses são fatores. Se eu precisar elencar os fatores principais das diferenças regionais no Estado de Goiás, é simples para responder. É só falar que tem uma ligação direta com o processo de colonização, a própria exploração econômica do território goiano, as várias estratégias de planejamento dessa ocupação e dessa exploração territorial e as várias tentativas de integração espacial que foram implementadas, sobretudo, durante o século XX e também ao longo do nosso atual século XXI. Bom, nós temos dois modelos de uso da Terra em Goiás. o modelo patronal e o modelo familiar. O modelo patronal caracterizado pelas grandes fazendas, os latifúndios e pelas empresas comerciais. Voltada essa produção para a exportação. É a grande produção, logicamente, utilizando-se dessas grandes extensões de terra, os latifúndios, cuja produção de grãos voltada para o comércio internacional, voltada para a exportação. Esse modelo de uso da terra patronal é altamente competitivo. Por quê? Porque usa moderna tecnologia. Uso de implementos agrícolas, uso de máquinas e equipamentos sofisticados. Tudo isso visando uma grande produção. Afinal de contas, essa produção é voltada para o mercado internacional. Já o modelo de uso da terra familiar é voltado para as necessidades locais, consumo interno. É o mercado local e regional e é grande absorvidor de mão de obra intensiva. Veja, por que razão que esse modelo de uso da terra patronal é menos absorvidor de mão de obra do que o sistema familiar? Você percebeu por quê? Aqui a resposta, pessoal. Porque o sistema patronal é altamente competitivo, é tecnológico. Se é tecnológico, se usa tratores, caminhões, colheitadeiras, se usa implementos sofisticados, requer um menor número de mão de obra. Diferentemente do modelo familiar, que não apresenta toda essa tecnologia, sendo o maior absorvidor de mão de obra intensiva. Tudo bem? Maravilha, então, pessoal. Dando o prosseguimento, a gente fala sobre a expansão agrária da região sudoeste de Goiás. Por que o sudoeste goiano conseguiu um grande desenvolvimento, uma grande expansão de sua produção agrária? Aqui estão alguns dos fatores. Em razão da proximidade geográfica com o sudeste brasileiro, com o chamado centro-sul, uma maior tradição na atividade agropecuária, a presença de uma atuante elite agrária no sudoeste goiano, e dado ao pouco adensamento populacional no campo, além das inúmeras vantagens de créditos e fiscais que foram concedidas pelo governo, tanto pelo governo estadual, quanto pelo governo federal, para a implantação desses projetos agropecuários na região do sudeste goiano. Esses fatores acabam contribuindo para a expansão das atividades agrárias no sudoeste goiano. Em relação à distribuição espacial da população, nós já sabemos que acontece uma distribuição desigual, uma distribuição heterogênea da população, havendo áreas intensamente, densamente povoadas e áreas pouco povoadas. Então, nós temos grandes adensamentos e áreas pouco ocupadas. Acabamos de falar que o tema da nossa aula é Goiás diferenças regionais. Eis aqui algumas delas. Do ponto de vista da distribuição espacial da população, temos uma distribuição irregular da população ao longo do território do estado de Goiás, pessoal. Por quê? Ao mesmo tempo, teremos áreas densamente povoadas, grandes adensamentos populacionais, e teremos áreas com pouca população, áreas pouco ocupadas. Então, nós temos uma distribuição desigual da população. Então, essa desigualdade é reflexo direto da dinâmica econômica. E isso é fácil de compreender, pessoal. A economia vai acabar influenciando decisivamente nessa distribuição espacial da população no estado de Goiás. A atividade econômica vai ditar as regras dessa ocupação. Essa desigualdade do ponto de vista econômico, tendo áreas mais influentes do ponto de vista econômico, vai, evidentemente, interferir diretamente na própria fixação dos segmentos sociais da população goiana nas mais diversas regiões do estado. Entre as áreas menos povoadas, mencionamos o norte goiano e o sudoeste goiano, áreas de fronteira agrícola. E entre as áreas mais povoadas, a gente pode mencionar essa que ficou mais fácil, não é, pessoal? Quando a gente vai falar das áreas mais densamente povoadas no estado de Goiás, salta aos olhos a capital, Goiânia. Por isso que eu coloquei aqui, Leandro e Leonardo. Eles têm a música lá em homenagem à Goiânia. Só não me peçam para cantar, que hoje eu estou um pouco roco, não é? E vou acabar ferindo a audição de vocês. Então, nós temos como áreas mais povoadas a grande Goiânia e também o entorno do Distrito Federal, o entorno do DF, o entorno de Brasília, como áreas densamente povoadas no estado de Goiás. Olha só como é que está a concentração populacional goiana. Temos o eixo Goiânia-Anápolis-Brasília, como uma área intensamente populosa. É o eixo Goiânia-Anápolis-Brasília. Essa região que apresenta um grande crescimento populacional e alto poder aquisitivo e educacional, representando também um grande mercado consumidor. Há exemplos de Anápolis, que é um importante polo regional de produção de remédios genéricos no Brasil. Olha só a importância de Anápolis, polo farmacêutico de genéricos. Essas são as áreas de grande concentração populacional. Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia e região do entorno do Distrito Federal. Já as áreas que apresentam predomínio da população rural, em Goiás, temos as regiões norte e nordeste do estado, que são áreas de menor dinamismo econômico, cuja principal atividade econômica está ligada à prática de uma agricultura tradicional. E, por conseguinte, apresenta também as menores rendas do estado. Já as áreas de crescimento acelerado são municípios que possuem um grande potencial de atração turística. Há exemplos dos municípios de Pirinópolis, São Jorge, Caldas Novas. São municípios com grande desempenho, o chamado ecoturismo. E também por causa da ocorrência de festas populares muito importantes, como, por exemplo, no município de Pirinópolis. Olha só, outras áreas que também apresentam crescimento acelerado são as áreas das bacias hidrográficas do Tocantins, Paraná e São Francisco. A população goiana apresenta elevadas taxas de crescimento. Já até comentamos isso no início da nossa aula, ao falar que as taxas de crescimento populacional de Goiás chegam a ser maiores do que as médias nacionais. Goiás suplanta a média da região centro-oeste e também a média nacional. Elevadas taxas de crescimento populacional em Goiás, que são resultado direto da forte migração para o Estado. Goiás, historicamente, foi um Estado que recebeu diversas levas migratórias ao longo de todo o seu processo de formação histórica. Se você for fazer uma análise mais pormenorizada na formação histórica de Goiás, você vai perceber, meu querido, por exemplo, que lá no período colonial teve atração populacional. O fruto dessa atração populacional era a mineração. Os primeiros achados auríferos em Goiás. Depois, na época da República, também teve atração populacional. Vieram migrantes de várias regiões, da região nordeste do Brasil, da região sudeste do Brasil, vêm para Goiás. Não se esqueça também... E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Gleir Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente, um professor diferenciado. Somente aqui no Lai Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Prédio e tal. A banca já foi selecionada. É a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de 30 reais. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o like, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.